A gente gosta de inovação, a gente gosta de pessoas que vêm com uma proposta diferente, que gostam de fazer coisas que ninguém espera. E por isso, esse filme que a gente vai falar hoje, chamado Ryan Flying Bird, é um filme que traz aí certas inovações, não que ele seja uma coisa inédita, mas é pelo fato de ser uma pessoa muito conceituada, um diretor com um grande nome em Hollywood, que está aderindo finalmente a essas novas formas de fazer filme. Tudo aquilo que começou com a película lá no começo do cinema, passou pelo digital, agora está chegando aos smartphones, aos celulares. É aquilo que até diz, fazendo uma paráfrase, aquilo que é feito, mostrado em Ratatouille, quando lá o ratinho descobre que o cozinheiro fala, como que ele fala? Todo mundo pode cozinhar. Agora o novo lema é todo mundo pode fazer filme. Enfim, a gente vai falar sobre Ryan Flying Bird aqui nesse vídeo. Se você quiser saber mais sobre esse filme, fique aqui com a gente, nós vamos falar sobre ele agora. Meu nome é Luiz Henrique Oliveira e seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal 5 Tons. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir a você para se inscrever aqui no nosso canal, porque o seu feedback é sempre muito importante para a gente. Em todo vídeo eu falo isso, porque realmente é muito importante que você se inscreva, porque assim a gente fica sabendo que você realmente está gostando do conteúdo que a gente produz especialmente para você. Enfim, está estreando então agora a Netflix esse filme chamado High Flying Bird. Provavelmente não vai ter tradução em português, mas é um filme que fala sobre os bastidores do basquete da NB lá nos Estados Unidos. E ele tem aí no seu bojo uma coisa muito interessante, que é que ele foi filmado em apenas duas semanas utilizando um iPhone 7. O filme foi dirigido pelo famoso Steven Soderbergh, que é um cara que já ganhou Oscar de melhor diretor para um filme chamado Trafic. Inclusive, como curiosidade, esse é um dos poucos casos em que ele disputou contra ele mesmo no Oscar, porque ele foi indicado por esse filme Trafic e também pelo Erin Bacovic, uma mulher de talento. Ele foi indicado pelos dois filmes, disputou contra si mesmo e ganhou. Enfim, ele é super conceituado, ele fez vários filmes, vários blockbusters aí para Hollywood. E um belo dia ele falou, vou aposentado, os filmes estou cansado de fazer. Só que aí ele descobriu o mundo digital e resolveu fazer filmes à moda dele. Não que fazer filme com iPhone seja uma grande novidade. O Sean Baker fez há uns anos atrás um filme chamado Tangerine, que é um filme também filmado completamente com iPhones, feito totalmente com celulares, e que fez enorme sucesso junto aos grandes festivais do mundo inteiro. O Brasil também foi exibido aqui em alguns festivais e também fez bastante sucesso. Você já assistiu esse filme? Já. Tangerine? Tangerine. Quando? Assisti quando eu estava em casa, esse filme já era antiguinho já. Por isso, gravar com iPhones não é uma grande novidade na indústria. Mas a grande novidade, sim, é que um grande diretor, um grande nome da indústria hollywoodiana aderiu a isso e está propagando que a gente, qualquer pessoa, né, pode fazer filme hoje em dia tendo talento e tendo uma câmera, um celular, que seja, com uma qualidade boa para ser exibida aí nos festivais e nas telas de cinema. Talento já não é muito necessário, né, porque lá você faz filme. Nossa, que shade. Enfim, para quem quiser saber a história desse filme High Flying Bird, é a seguinte. O filme conta a história de um sujeito chamado Ray Burke, que é um agente esportivo no centro de uma batalha entre a liga profissional de basquete e seus atletas, que culmina naquilo que é chamado de lockout, que é quando os atletas desligam tudo, eles não querem mais atuar e isso faz com que não exista mais a chamada liga que eles participam. No caso, a liga é a NBA, que é a liga de basquete nos Estados Unidos, o que deixa 29 estados vazios, 300 mil empregos em risco e bilhões de dólares perdidos. Em todo esse contexto, esse sujeito chamado Ray apresenta ao seu cliente mais novo uma intrigante e uma controversa oportunidade de negócios para desafiar a temida e poderosa NBA. Com apenas 72 horas para executar o seu plano, esse agente acredita ser capaz de mudar para sempre o sistema e desenvolver o controle do esporte. O agente acredita ser capaz de mudar para sempre esse sistema e devolver o controle do esporte aos jogadores. Com um tema desse, é óbvio que o filme causou muita controvérsia, ele foi exibido já em alguns lugares nos Estados Unidos, principalmente para os críticos que acharam o filme realmente muito pesado no que diz respeito a essa dicotomia entre a NBA e os jogadores, porque isso geralmente acontece muito lá nos Estados Unidos, acontece muito em todos os lugares, na verdade, que é quando os empregadores começam a se revoltar com as condições e começam a desligar tudo. Geralmente a gente conhece aqui no Brasil mais a questão do blackout, que é quando se faz a greve. Mas lá também existe essa questão do lockout, aqui há pouco tempo atrás teve uma ameaça de lockout por conta das greves dos caminhoneiros, enfim, essa é uma outra história. O roteiro desse filme foi desenvolvido pelo mesmo cara que desenvolveu Moonlight, que foi o filme que venceu o Oscar de melhor filme, melhor roteiro, há dois anos atrás na época do La La Land. E o roteiro é muito intrincado, tem vários personagens que acabam aparecendo, cada um com seu interesse individual, para querer saber o que vai ser feito para driblar esse lockout que paralisou a NBA. E esse talvez seja o maior ponto fraco deste filme. São muitos personagens, vários diálogos muito rápidos e que a gente acaba se perdendo no meio do caminho, porque muitas pessoas falando ao mesmo tempo, vários personagens que entram e saem, e isso faz com que a gente se perca mesmo na história. A história central, que é a história desse sujeito que tem uma ideia para revolucionar aí a forma com que as pessoas encaram o esporte, ele é interpretado por um cara chamado André Holland, que faz muito bem o papel, ele tem um carisma muito grande para poder segurar esse personagem principal. Entretanto, todos os outros que estão em volta dele fazem com que ele se diminua, porque a gente fica diluído no meio dessa história toda, porque vira uma confusão terrível no meio. E é claro que isso prejudica o resultado final do filme. Mas o que a gente pode realmente elogiar nesse filme, o High Flying Bird, é a direção do Soldier Bag, o cara conseguiu usar um iPhone 7 para conseguir o mesmo resultado que ele conseguiria com câmeras digitais, com câmeras de película, enfim, ele consegue usar uma outra forma de fazer cinema de uma forma muito original, e ainda assim usando a linguagem cinematográfica que a gente conhece, que a gente já vê em todos os outros filmes que são feitos com grandes orçamentos, isso vai desde o Vingadores até os filmes independentes da Europa, da França, dos Estados Unidos, ele consegue usar isso de uma forma muito inteligente, o filme é muito bem dirigido, e muitas vezes, se você não sabe que o filme é feito com um iPhone 7, você nem percebe. No fim das contas, esse filme então, o High Flying Bird, ele tem um roteiro confuso, mas que ele vai melhorando conforme vai passando o tempo, ele vai afunilando, né, então a gente vai chegando aí a personagens mais importantes na sua parte final, que faz com que a gente entenda todo o esquema que está sendo montado. É um filme que usa muito tempo a seu favor, porque o personagem principal tem 72 horas para implantar o seu grande plano, e isso vai fazendo com que a gente vai ficando cada vez mais ansioso para saber se vai dar certo, se não vai dar certo, enfim. O problema realmente são os vários personagens que dispersam a nossa atenção, mas a partir do momento, provavelmente, eu posso dizer assim, que a partir da metade do filme, as coisas melhoram muito, e por isso, a nota que a gente vai dar para esse filme é 8,5, porque ele vale a pena ser assistido, ainda assim, com todos esses problemas, e por conta também da grande inovação que o Soderbergh coloca aí para a gente, né, coloca aí como um grande diretor aderindo a essa moda digital, ele que sempre foi um grande incentivador do digital, na verdade, só que agora ele também aí chega para fazer um filme com iPhones, é uma coisa que é completamente aí fora dos padrões roligianos, por isso esse filme merece essa nota e vale a pena, assim, ser assistido. Se você chegou até aqui, muito obrigado pela sua audiência, e a gente se vê aqui no nosso canal 5 Tons. A gente convida você também a entrar no nosso site www.5tons.com.br, que lá a gente tem também vários materiais para você. Um grande abraço para você, espero vê-los aqui mais uma vez no nosso canal 5 Tons em breve. Tchau!